Já o mundo todo chegou a ficar separado, mas agora eles estão novos anos. Felizmente nós pudemos ser vacinados. Todos nós, que estão protegidos, todos se vacinando, por favor, vai fazer a maior diferença. O que a gente mais quer saber é, depois que tem isso, passar, vai ter no Brasil novamente, sem sombra de dúvidas. É assim que a gente puder, assim que, por segundo, para todo mundo viajar para o Brasil, a gente conta.